O Amazonium, primeiro satélite de censureamento 100% brasileiro, pode estar girando fora de controle no espaço, de acordo com medições realizadas por rastreadores de satélite dos Estados Unidos e da Itália. A informação é do jornalista Salvador Nogueira, do Mensageiro Sideral. As aferições foram feitas em duas passagens diferentes, separadas por cerca de sete horas uma da outra, onde foram determinadas irregularidades de sinal, denominadas como captações intermitentes. O primeiro alerta foi feito na manhã de terça-feira, 2, por meio do Twitter do grupo Saticon, dos Estados Unidos, que alertou que a passagem do Amazônia 1, na banda S, parecia estar capotando, o que poderia não ser bom para a banda X. O que quer dizer, que a rotação poderia dificultar a captação de sinal. Isso significa, que pode ter um problema com o controle de atitude do satélite, afirma o astrônomo Marcelo Zurita, colunista do Olhar Digital. O controle de atitude, é o sistema que mantém o satélite orientado no espaço, apontando na direção correta, completou. O Instituto de Pesquisas Espaciais, responsável pelo Amazônia 1, não se pronunciou sobre o fato, assim como a Agência Espacial Brasileira. Entretanto, mesmo que o satélite esteja mesmo fora de controle, a situação é reversível, ou seja, ele pode ser corrigido ainda no espaço. Os controladores do Amazônia 1, podem, por exemplo, enviar comandos para o sistema de atitude, na intenção de estabilizar os giroscópios, do interior da espaçonave. Obrigado. 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 Obrigado.